A Giovanna Eubank, a mulher do Bruno Galhaço, entrou na justiça contra uma amiga, cobrando 183 mil reais, dizendo que foi vítima de um golpe. Caçarola! A Giovanna, a mulher do Bruno, ela quer essa indenização da amiga. O que aconteceu, Fabiola? Então, ela tá processando uma amiga, que é uma advogada, uma advogada amiga dela, que é ex-amiga, né? Agora é ex-amiga. Ela tá processando essa advogada por dano moral. A Giovanna diz que foi vítima de um golpe, vítima de estelionato, porque essa, que se dizia amiga dela, advogada, convenceu a Giovanna Eubank, e o marido dela, o Bruno Galhaço, o ator Bruno Galhaço, a advogada convenceu o casal a investir mais de 180 mil aí num negócio de aquisição de imóveis através de leilões judiciais. Você compra imóvel por meio de leilões. Só que aí acontece, o que aconteceu? A advogada ficou com o dinheiro e não entrou em leilão nenhum. Curoso! Então, ela tá processando agora aí a advogada.